Música Tomados por uma grande inveja, alguns dos príncipes presentes iniciaram um grande tumulto. Culparam o rei Drupada e seu filho pelo vexame que eles passaram. Os príncipes sentiam-se tão enciumados com o triunfo de Arjuna que culparam Drupada e seu filho pelo fracasso. Era um pesado insulto contra a princesa que ela se casasse com o Brahmana. Lentamente começaram a estimular entre si um atentado enquanto se aproximavam do trono, dispostos a acabar com aquela humilhação. Sem poder ficar passivo diante daquela situação, Arjuna colocou-se entre a turba e o trono, brandindo o arco em direção aos chátreas. Naquele momento, os Brahmanas ergueram-se de seus lugares como que ia segurando Arjuna o seu apoio. Arjuna, porém, apenas acenou para que os sábios... Ele disse o seguinte... Apenas vejam isso... O rapaz arremessava suas flechas com a velocidade sobre-humana sobre os revoltosos que caíam feridos. Os irmãos de Arjuna, contudo, lançaram-se também à luta. Bima, enfurecido, arrancaram uma das colunas do salão e avançava contra os príncipes para com elas arrastá-los. Duryodhana, então venho enfrentá-lo. Bima, soltando a coluna, ergueu o rei sobre a cabeça e o arremessou ao chão, produzindo um grande barque. Duryodhana imprimiu feroz combate contra Yudishira, ao passo que Shakuni se via acossado por Nakula. Pensavam que seria fácil submeter àqueles Brahmanas, sem saber que se tratavam dos poderosos Pandavas. Karna, que havia se retirado daquela disputa minutos antes, vendo principalmente a habilidade fora do comum de Arjuna, armou seu arco e voltou-se para o oponente com a expressão de desafio. O Pandava encarou-o, pois já não havia revoltosos para serem abatidos. Karna, então, precipitou-se sobre Arjuna com uma chuva de flechas. Esquivando-se com uma velocidade sobre-humana, ele lançou uma única flecha, que por pouco não atingiu o rival. Ó valoroso homem, disse Karna, pensei um dia que só Arjuna poderia me vencer, mas vejo que você também está à minha frente. Sois acaso Indra ou Vishnu disfarçado? E Arjuna respondeu, não, sou humilde Brahmana, e meus conhecimentos de guerra se devem a meu mestre espiritual, quem me ensinou o uso das armas místicas. Assim dizendo, rápido como um clarão, Arjuna rompeu a corda do arco de Karna, com uma flecha espantosamente certeira. Ouvindo aquilo, Karna desistiu da luta e louvou seu oponente, que ele, como quase todos ali, não sabiam que era o próprio Arjuna. Shalia bateu em retirada e Bhima lhe perdoou por ser seu tio, de seus irmãos mais novos. O tumulto prosseguia, em especial destaque naquela luta entre Yudhishtira e Driona, que feria com flechas e acoçava o curo como se fosse uma cobra. O semblante, sempre tranquilo do Pandava, assumia para dar lugar à expressão furiosa para espanto dos presentes. Talvez Yudhishtira estivesse se lembrando das injustiças que ele e seus irmãos sofreram por causa do curo. A situação aumentava. Dupada e o filho tinha diante de si uma cena muito inusitada. No centro do salão, centenas de príncipes amontoados, feridos e mortos ou sem sentidos. Junto aos portões, os que não haviam se aventurado a enfrentar os misteriosos brâmanas, que usavam o arco mais do que um Kishatre, assim como se fossem semideuses. E na esquerda, orgulhosos brâmanas louvavam seus habilidosos colegas diante de si. E o rapaz que surpreendera ao conquistar o direito de se casar com Draupadi. Krishna, que vier até ali com seu irmão apenas para acompanhar a cerimônia, sem intenção de disputar a mão de Draupadi, dirigiu seus presentes com grande eloquência. Já que não há sentido nessa luta, esses brâmanas ganharam de forma justa o matrimônio com a princesa. Lutar com eles, porque se saíram melhor que vocês, não é digno de reis e príncipes. Retirem-se dessa contenda, posto que agora, em superioridade numérica, é notória a sua desvantagem. Vendo a desistência de Karna, a derrota de Shalia e o vexame perpétuo pelos príncipes revoltosos, os demais kishatras ali, presentes, apavorados, acabaram por bater em retirada, ao mais rápido possível, causando um grande tumulto. Abrindo caminho em meia confusão, Arjuna contou aos seus irmãos, juntamente com Draupadi, e foi em direção ao local onde Kunt optara por ficar, em lugar de ir ao palácio para acompanhar a contenda. Lista de Una, entretanto, o seguiu de perto. Chegando ao local onde Kunt estava meditando, uma cabana simples, os irmãos resolveram pregar-lhe uma peça. — Veja, mãe, o que nós trouxemos hoje? — eles gritaram. De costas para os sapatos, orando, sem se voltar, ela disse simplesmente. — Então dividam, igualmente, entre vocês cinco. Kunt pensou que seus filhos estavam disfarçados como monges e haviam trazido alguma doação ou alguma esmola. Ela não viu que a garota estava com eles. Porém, como se fosse o tempo em que as palavras precisavam ser honradas, o que ela proferiu teria que ser cumprido. Arjuna desejava ainda declinar o direito conquistado de desposar Draupadi, já que ele era mais jovem que Bhima e Yudistira, e por serem mais velhos, ela deveria se casar com eles. Yudistira mesmo, por sua vez, não diretamente aos seus irmãos, sentia-se atraído pela princesa. Assim decidiu que, de fato, seguiriam o que Kunt determinara naqueles momentos antes, e partiriam Draupadi entre os cinco irmãos. Draupadi, vendo a aflição de Kunt, que, não obstante ter explicado que pensou que, ao dizer aquilo, era outra coisa, ela estava angustiada e falou. Querida mãe, não te preocupes. Acabo de ser abençoada com cinco maravilhosos maridos. Nada é por acaso. E o que você diz, diante de Shiva, tem uma razão e um significado. Naquele instante, Krishna e Balarama chegaram àquela cabana. Respeitosamente, cumprimentaram a lendária Rainha Kunt e Yudistira. A fama de Krishna e seu irmão era fabulosa, e todos se sentiam muito honrados pela presença ilustre daquelas personalidades. Krishna tinha muita curiosidade relativa à Arjuna, de que, então, todos falavam, e tratou logo de tentar fazer amizade com aquele arqueiro. Minha querida irmã fala sempre de você, Krishna disse. E Arjuna não entendeu nada. Afinal, embora soubesse da irmã que seu irmão era um rapaz azulado, Arjuna nunca tinha o visto. Na verdade, os soberanos de Dwaraka haviam mesmo reconhecido os pândavas ainda no sonho Vara. Krishna tomara ainda a liberdade de trazer consigo seu irmão, a quem explicou tudo. Os pândavas estavam bastante surpresos com a revelação de Krishna, recitocando a admiração e respeito que nascia naquele dia uma amizade duradoura entre os soberanos de Dwaraka e os pândavas. Balarama revia seu discípulo Bhima com grande satisfação. Mais jovem que o Matthew, Bhima era, entretanto, mais velho do que Krishna. Diante de tudo aquilo, Dalpadi, não coube-se de tanta felicidade. O Brahmana, que ganhara sua mão em casamento, era o lendário Arjuna. Agora ela era eminente membro da família real de Hashinapura, e sua felicidade não tinha limites. A tarde caía, e os pândavas saíram para coletar doações que lhe garantiriam sustento. Ao retornar em Kunti, lhe instruiu que partilhassem da melhor maneira seus alimentos. Os irmãos ouviram atentamente tudo o que ali era dito para o lado de fora, junto da janela. Como já soubessem de tudo o quanto for necessário, Dalpadiuna se pôs a cavagar velozmente em direção ao palácio de seu pai para contar-lhe as boas novas. Chegou cheio de ansiedade e passou pelo salão, onde alguns criados removiam vestígio do tumulto e foi encontrar diretamente a trupada. O rei quis logo ouvir o que seu filho sabia sobre o jovem Brâmana que levara consigo sua filha em meio a tanta loucura que aconteceu naquele salão. E ele disse, Saiba meu pai, que eu suspeito que aquele jovem não é outro senão o fabuloso Arjuna, o famoso arqueiro Pandava. Antes que seu pai esboçasse qualquer dúvida, o rapaz prosseguiu. Seus irmãos devem ser Yudistira e Bima, a sua mãe e a rainha Kuntem, e teriam sobrevivido ao incêndio no palácio. Eu os vi com meus próprios olhos, e ao se prepararem para dormir, ouvi deles assuntos pouco relacionados a atividades bromínicas. Falavam sobre armas e feitos heróicos. São chatras pai, eles são os Pandavas. Estão agora mesmo em uma cabana, não muito longe daqui, e Christian e Balarama estão com eles. Um sorriso incrível e luminoso tomou conta do soberano. Chamem imediatamente os decoradores reais. Quero palácio reluzente, com arranjos mais imponentes, que devem ser elaborados para meus convidados, e eles devem ser homenageados. Sim, uma recepção real deverá ser feita, com flores e milhares de perfumes diversos. E você deve orientar um mensageiro, para que vá até aquela cabana, convidar os Pandavas para uma cerimônia de casamento com a minha filha, Yajuna. O palácio ficou magnificamente iluminado com centenas de lamparinas de manteiga clarificada, ardendo de tal forma em que em suas imediações a noite parecia dia. Dupada percebeu a chegada dos noivos, que definitivamente aqueles homens não eram brâmanas, senão eram guerreiros. Pareciam acostumados à pompa palaciana e moviam-se como grandes felinos. Por fim, interpelou-os acerca da verdadeira identidade dos falsos brâmanas, e o distíria pensou que seria aquele momento de derrubar aquele grande disfarce. Não se preocupes, ó rei, somos o mesmo chatras, e não outros senão os filhos de Pando. E assim dizendo, apresentou cada um de seus irmãos. Certo agora, o que antes eram só suspeitas, Dupada quase delirou de felicidade. Quis saber como haviam escapados do incêndio, e os príncipes lhe narraram todas as suas aventuras até então. O rei Dupada já sabia que sua filha teria que se casar com todos os cinco pândavas. Inicialmente, ao saber disso, o governante sentiu-se confuso. Como poderia sua filha casar-se com cinco homens, sem quebrar as rígidas regras religiosas que regiam a todos? E o distíria explicou sobre o que ocorreu naquela cabana, quando Kunti lhe disseram para que partilhassem a noiva daquela forma incomum. Descorreu ainda sobre o fato que os pândavas sempre partilham tudo entre si, e não seria no matrimônio algo diferente. Além do mais, lembrou que mesmo entre os sábios havia um caso semelhante, como a da jovem filha do sábio Tatila, que foi dividida entre sete maridos. Mesmo ao ouvir isso, Dupada se sentiu relutante. Foi quando Viasa adentrou aquele ambiente onde todos estavam. Dupada imediatamente deu boas-vindas ao santo, para que em seguida expor o dilema do casamento de sua filha. E Viasa sorriu. Vou narrar agora sobre a vida passada de Zálpode. Já tendo passado a época de se casar, numa vila muito distante, não havia homens naquela vila. Então, uma mulher orou para o Sr. Shiva por muito tempo, até que Sr. Shiva apareceu perante ela. E ele disse, Ó menina, o que você deseja? E ela afirmou, Ó meu querido Sr. Shiva, por favor, me dê um marido. Me dê um marido. Me dê um marido. Me dê um marido. Por favor, me dê um marido. E o Sr. Shiva falou, Bem, devido a sua ansiedade em pedir cinco vezes, e como sua devoção é muito grande, eu vou lhe dar cinco bons maridos. Aquela moça era Dálpode na vida passada. E Viasa continuou dizendo, Por isso mesmo agora, nessa presente encarnação, Dálpode está fadada a ter cinco esposos. E Viasa, com seus poderes místicos e quase infinita sabedoria, Sabia que tal pormenor da trajetória de Dálpode no plano material, vida após vida. E ele assegurou ao rei que não havia nada contrário àquele matrimônio.